Olha aqui pessoal, tô aqui na Barão do Rio Branco Agora de manhã, chuvinha de nada Olha a situação que fica As ruas do centro da cidade O asfalto aqui, ele é colocado há muitos anos Um em cima do outro Ele fica da altura da calçada, ó Aquela senhora perdeu Perdeu o seu sapato, ó Ela perdeu o seu sapato aí Porque fica uma placa só Tá aqui, o cidadão tirou o sapato pra poder andar É um absurdo, um absurdo